E eu tô voltando da Tchway muito contente, porque essa loja realmente tá fazendo um grande sucesso. Eles tinham 65, agora já tem 69 lojas espalhadas por todo o Brasil. E olha, é uma malharia muito boa, viu? A malha vem de Brusque, Santa Catarina, não é? Coisa realmente com qualidade e preço, gente. Pela qualidade que tem, é irresistível. Você que quer um bom moletom, aqui você tem. Essas peças aqui, olha, são de moletom super grossos, tem várias estampas diferentes, várias cores e todos fazendo conjunto, tá? Tá saindo 35 mil cruzeiros reais a peça. Olha que calça legal, super bem elaborada, um elástico reforçado na cintura, bolsinho atrás. Por 35 a peça tá um preço bom e tem todas as cores que coordenam com as blusas. Esses aqui já são os moletons felpados. Você que gosta de uma coisa bem quentinha, olha como é que é bom. Olha por dentro. Gostoso. Tá saindo quanto a peça, Paulo? 50 mil cruzeiros reais a peça. Também tem estampas diferentes, tem as mais discretas, tem as estampas maiores e as calças também fazendo conjunto com elástico embaixo, elástico bem reforçado na cintura e bolsinho atrás, tá? Essa parte aqui é sempre campeã de vendas do Shopping Tour. Os cards ganham um sucesso. Esse aqui, sem felpa, tá saindo quanto, Paulo? Ah, tô com preço aqui. 46 mil cruzeiros reais com bolsinho, tem várias cores. E esse aqui, felpado, super gostoso, tá saindo 56 mil cruzeiros reais. Olha que delícia, gente. Super felpadão, tá? E tem várias cores também, super bonitas. Então aproveita. E essas blusas aqui são em jacar peluciadas com botãozinho, olha aqui, golinha transada. Tá saindo 65 mil cruzeiros reais, várias cores pra você escolher. Olha, aproveita. Essa promoção realmente tá boa. Eles vão segurar um chequinho até o dia 6. Endereço daqui é a Rua Bem TV, 235 e o telefone é 543-7352. Tchum, hein? Tá aberto nesse domingão até que horas? Até às 18h. Então vem. Tchau.